Eles... Whitey lowly, funny lowly, lowly Jean, bolo meu blanco Veio a...apaulada, né, dos três lá, porque... Não, eles fizeram, eles... Não, conta. Conta pra nós. Conta pra nós. Quem foi o primeiro? O primeiro foi...a Paola. O primeiro foi a Paola. Aí ela falou da massa, falou do recheio. O que que acontece? Eu coloquei o... Não deu certo o meu ragu de cogumelo. Deu ruim. Aí eu resolvi fazer um bechamel e misturei. Que isso? Bechamel é tipo um molho branco. Só que não é com creme de leite. E é um molho que, meu, que o Jacã faz muito bem, assim, então... Puta, era um molho... Era obrigação sua fazer um bagulho da hora. Claro, com certeza, velho. Tipo, a receita é praticamente do cara. Não tinha como eu errar aquilo. É, só que não ficou bom. Tipo, eu coloquei o molho embaixo e a trouxinha em cima. Então ela ficou seca por dentro. Então a ricota não ficou... Eu esqueci. Tipo, eu tinha que ter colocado o molho dentro da trouxinha. Então ele ficou seco. E ela tinha falado. E ela tinha falado. E eu me perdi e eu não fiz. Entendeu? Tipo, eu errei tudo. Você colocou só um molhinhozinho. Aí ficou seco. Ficou um negócio assim. Aí ela, tipo, falou, pô, faltou... Ela não tinha falado do tempero. Ela falou da textura, que ele tinha ficado seco, que eu fiz ao contrário. Aí ela me deu uma bronca. Ela falou, pô, fui até lá. Te dei uma dica. Eu falei. Eu tinha certeza que tinha entendido. E você não fez. Aí você passa pro Jacquin. Meu, ele estraçalhou a minha... É mesmo? Eu falei, cara, ele vai chamar de Chernobyl isso aqui. Porque quando ele não gosta de um prato, ele fala, isso aqui é um Chernobyl. Isso aqui é comida? Isso aqui não é comida. Aí ele mexeu no negócio. Ele falou, pô, você pegou tudo que tinha na geladeira aqui, colocou aqui. Eu olhei pra cara e falei, não, porque só tinha ricota e espinafre temperadinho. E tipo, não tava bom. Mas tudo bem. Aí ele pegou e falou, tá sem tumpero. Faltou tumpero. Pra mim faltou tumpero. Eu tô muito doce. Esse aqui faltou tumpero. E aí eu fui pro fogar. O fogar ainda meteu, mano. Eu esperava mais de você. Não sei o quê. Nossa, isso aí. Não, aí foi foda. Aí ele quer mexer lá no fundo do coração. Isso daí é foda. Quando o cara me esperava mais de você, mano. Eu esperava mais de você. Mexeu com potencial. Eu esperava mais de você. Eu esperava mais de você. Mano. É o fogar. E ele lá falou assim, você vai ter que torcer. Mas é bom essas coisas. Cara, pra mim foi ótimo. Porque tipo, ali eu não consegui controlar o nervosismo. Porque se eu tivesse pensado, tipo, a entrada na minha cabeça que ela falou, era só trocar ordem do negócio. Tinha carne moída? No meu, não. Não, mas tinha pra fazer? Tinha. E eu ia fazer o tradicionalzão. Carne moída com queijo, molhinhozinho em cima. Já era. Ele ia olhar e falar, caralho, foda enviado. Galera fez. É. Então, mas tem que ser isso. A Rafa que ganhou, ela fez tipo uma massa de espinafre com molho bolognese. Ah, não. Aí ela mitou, tá ligado? Aí ela mitou. Aí ela mitou. Bateu no liquidificador ali com... Nossa. Nossa, a Dani já fez que tipo... O perfil, né? Do elenco, tem tipo uma... A Dani era mais velha da nossa turma, mas tipo, a hora que você olhava, você falava, cara, a comida dela é tipo comida de mãe, deve ser perfeita. Tempero. Ela fez uma panqueca com ragu de calabresa, de linguiça, maravilhosa também. Todas muito bonitas. A trastinha ficou bonitinha, gente. Eu juro que ficou. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Ficou muito bonita. O que ganhou essa? Essa foi a Rafa. A Rafa que ganhou. A Rafa que ganhou. Essa era a prova finalzera. Era final. E é tipo assim, quem ganhasse... Na trave, hein? Você ganha essas três. Era passar pra pescagem e já ia pra parte final. E aí, meu... É, não deu. Não deu pra mim nessa prova. Tipo, foi a prova que me eliminou. Mas foi a prova que eu mais gostei de fazer, assim. Tipo, a do doce foi muito... Pô, que da hora que deu certo. Que da hora que foi tipo uma receita que tem tudo a ver. Tipo, teve um significado, que era uma coisa que eu sempre fiz. A panqueca foi um desafio. Que é a coisa que você fala, puta, como que eu errei essa merda? Tipo, como que eu fui... É uma receita tão fácil. Tipo, você foi ver os outros episódios. Galera fazendo comida árabe. Fazendo comida tailandesa. Mas já viu uns bagulho bizarro lá. Pô, você ia errar a panqueca, cara. Foi frustrante ali. Foi triste. Mas... Eu falei uma sequinha da panqueca.